Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos ligar o Paulo José ali. Legal. Quando acabar a bateria, é para vocês trocas. Tá. Você não imagina o prazer que eu tenho estar aqui. Não imagino mesmo. É mais do que um prazer, né? É você, muito pessoal, muito próprio. Isso aqui foi definitivo na minha vida. Esse espaço aqui. É impressionante como um lugarzinho desse tamanho, né? Menos de 200 lugares. Depois, uma época, inclusive, nós tiramos um pedaço aqui dessa plateia, ficou menor ainda. Pode ser tão importante na vida do teatro brasileiro nos anos 60, né? Quer dizer, que mágica, que mistério é esse que faz com que um teatrinho que só pode ser assistido por 150 pessoas por noite, em 70, seja uma referência fundamental para as transformações do teatro nos anos 60, né? Parece uma coisa misteriosa mágica nisso, né? Por exemplo, existe uma capacidade de multiplicação, de radiação. As ideias novas, as ideias novas, elas circulam, distas diretamente ou indiretamente, né? Alguém viu no teatro brasileiro, alguém ouviu falar, foi, né? Aquilo era impressionante, cara. Então, teve gente que assistiu, teve gente que ouviu falar, mas de ouvir falar já contou para o outro, contou para o outro, contou para os papagaios, os papagaios, contou para as araras, né? E ocorreu no Brasil toda a ideia de que tinha um teatro, que era um teatro novo. Não precisava cenário, era mais barato, e as pessoas falavam com gente. E as histórias eram histórias de gente. Você também introduzia, pela primeira vez, no teatro, uma classe, que então, aquela classe operária, né? Entrava com protagonistas do drama, da comédia teatral. Então, isso é uma coisa bastante revolucionária. O Fauzi Arato veio para o Arena, era muito Arena e Oficina, os dois teatros. O Fauzi, ele era da Politécnica, o engenheiro. O Fauzi Arato era engenheiro, né? E eu só falava de engenharia, mas é engenharia. Mas em que engenharia faria o Fauzi, né? Mas me venha com maçãs, eu quero ver mamãe. Na vida impressa em dólar, ele era maravilhoso, fazia aquele judeuzinho. Mas me venha com maçãs. Dos pequenos burguês, ele fazia, eu bêbado, tinha uma cena sensacional, né? O Fauzi começou a trabalhar com vontade contra vontade, né? Levando às últimas consequências, método. Se quero ou não quero, né? E também começou a trabalhar... A... A pausa... Psicológica. Que você pode... Parar a frase... Bom, aonde você quiser, né? E também... A suspensão de movimento... Nos filhos burgueses... Faziam uma bêbada na foto, né? Tinha uma cena que eu sentava no canto. O Fernando deixou de estar aqui, fazia a peça. Entravam os estudantes, né? Não há maior agitação em cena. Ia em um canto de palco, sentava na caneta. De verdade, eles brincavam com isso. Fazia. Levantava a perna para cruzá-la. Mas não... Não acabava o gesto. Aí, impossível, não tá... Tinha todo mundo olhando aquele próximo. Só com ele. Qual o pedra? Ah! Eu brincava com isso. O inspetor-geral, feito aqui nesse teatro, ele fazia, ele era inspirado usando quadros, mas era vontade contra vontade, porque tinha aquele jogo do estúdio, onde é que está o telefone? Está lá. E o Fauzi, o inspetor-geral, fazia o seguinte, o personagem tinha que sair para cá, ele saia para cá, mas o pé não tinha para cá. Então, às vezes, ele tinha que fazer a volta inteira para pegar o passo do outro lado de novo, para poder sair. Isso aí é os teus, isso aí é os livros, o Tiara Fauzi, o inspetor, né? É maravilhoso. Realmente a gente precisa de muito pouco, né, para se sentir bem, está fazendo aquilo que quer, que gosta de fazer, né? É que cada um, cada um tem uma história, né, tem o seu teatro de arena, né? E, está havendo muitos depoimentos aqui, provavelmente, vão haver muitas coisas até contraditórias, não se encaixam muito bem, né? Mas aí tem, é bom somar isso tudo, né? Perceber que é uma soma de vivências muito fortes, né? Muito intensas. Todos nós nos entregamos a isso aqui com toda, sem nenhuma reserva, né? Com tudo que nós tínhamos para acordar, né? Isso é fundamental. Éramos teatro de arena 24 horas por dia, né? E aqui, é normal que os amores nascessem aqui também, né? Aqui, nessa arena aqui. Eu dormia aqui, a Dina veio dormir comigo aqui pela primeira vez, porque não é o mesmo lugar aqui. As vezes, no exercício que eu estava fazendo, eu fazia laboratório, né? Laboratório, eu faço perigoso. Laboratório, eu fazia o filho do cão, eu fazia uma camponesa. Aí, ele agarrava violentamente, jogava no chão e estava por cima. Aí, começou a dar um calorzinho, assim. Aí, ficamos os dois abraçados ali, né? Deu! Não saímos do abraço, acho que é uma fria. A gente viu que tinha alguma coisa rolada ali, acontecido, né? Ali, no final de 68, acabou essa brincadeira, né? Aí, veio a ditadura militar. Então, aí, acabou a arena, né? Mas, acaba, mas, mas, ficou dentro de nós, acaba dentro de nós, em todos nós. Ficou uma experiência do arena, né, pro resto da vida, né? A gente carrega pro resto da vida. E relações, a gente, o Davi e o José, nós estamos vendo hoje, nos vimos há 20, 25 anos, uma coisa assim. Mas, a gente disse, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem mesmo. Porque, existem vínculos que sobrevivem ao tempo, né? Então, acima do tempo, né? A Cecília Thompson, me trouxe um livro, que eu tinha emprestado, pra o Juca de Oliveira, em 1961, me devolveu o lance. Agora, agora, agora de novo. Acabou de me dizer, agora, seis dramas do Ibsen. Deu, tá, 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 te trazei, sempre esquecia. Mas, em 1961. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né?